gente esse meu milhinho aqui tem 76 dias que foi plantado 76 dias e hoje eu vou colher gente todo ele né já colhi uma parte é eu plantei duas etapas é um tá tá fazendo 76 dias o outro foi acho que dois dias antes negócio assim ou três dias antes mas eu já colhi parte dele né ainda tem um restinho ainda mas eu já colhi olha gente os pés não cresceram muito dessa vez né não sei se eu não acho que aqui o local não é muito propício não que aqui não bate muito sol apesar de agora já tá batendo mais sol mas quando eu plantei não estava tava mais assim uma faixa assim então devia devido a isso né muita sombra que eu tenho essa pitangueira ali tem um abacateiro então é ele pegou muita sombra no começo então devido a falta do sol ele não desenvolveu muito bem não cresceu muito bem mas mesmo assim ele produziu algumas espigas sim gente esse aqui quem viu o vídeo é que eu mostrei né um tempinho atrás é eu disse que tinha uns pés estranhos né diferentes que eu não sabia nem será milho o que que era e aí eu eu deixei aqui gente olha ele realmente ele não é milho ele é parecido com milho mas ele não é milho não sei o que do que que é até agora eu não sei o que se trata e talvez seja algum alimento próprio só para o só para animal né fazer silagem alguma coisa assim então ele não desenvolveu espiga de milho de milho como os outros não é não só esse pé mas eu tinha outro pé aqui também acho que até já aqui ó este aqui também né é um é um pé de milho também estranho né vez de sair um pendão ele sai isso aqui parece uma fluorescência não sei dizer o que é mas é a mesma coisa gente a folha é a mesma coisa do milho e então né fico em dúvida deixei aqui para ver se alguém que viesse aqui conheci pudesse me dizer até agora não apareceu ninguém para me dizer que espécie de de milho ou ou então uma variedade não sei ou seja lá o que for né eu gostaria de saber é o que é mostrar melhor olha que ele saiu aqui como se fosse um um galho né bem aqui debaixo aqui ó aqui tá raiz da raiz e logo aqui já saiu essa essa esse galhinho aí e aí bem aqui ó bem aqui praticamente junto né ou não junto não pouquinho mais para cima saiu outro que é este aqui né que é o mais desenvolvido e aqui em cima em vez de sair um pendão saiu também essa é o tipo um pendão só que ele tem vários várias ramificações né gente muito diferente eu nunca vi isso não sei que planta que é essa mas uma coisa tem certeza milho não é né milho normal que a gente conhece não é então vamos lá a gente vamos colher essas espiguinhas de milho são poucas né como eu disse eu já colhi já colhi já tem colhido né aqui essa que é a primeira elas estão pequenas não desenvolveram tão bem né mas tá ótimo gente né já valeu eu plantei isso aqui parece que dia dia seis acho que dia seis de janeiro sei que tem dois meses e setenta e seis dias né setenta e seis dias então é aqui ó assim que também é uma espiguinha e esses outros aqui gente aqui parece que nem tem nada mas seguida firminha isso aqui acho que tem sim a minha cestinha gente solta muito quente com essa hora e vamos aqui aqui gente esse aqui outro outro pé diferente então né aqui ó parece que ia sair uma espiga mas resolveu não sair com essa espiga saiu essa em vez de sair o cabelo aqui normal que sai saiu essas folhas mas aqui até que ele tá tá gordinho tá mais parecido com uma espiguinha de milho só que aqui em cima ó tá vendo gente sai essas folhas folhas e aqui tem outra aqui ó essa aqui até que tá uma espiguinha maior oi e acho que até já acabou gente eu acho que até já acabou porque como eu disse já tem colhido né eu já colhi aqui há um tempo atrás tempinho atrás já colhi e agora acabou mesmo gente é só eu cortar né os pezinhos aqui e pronto não tem mais nada não esse aqui eu vou deixar mais um tempo aqui para ver se alguém né veja e fale para mim o que é né vou deixar mais um tempinho aqui e agora a gente vamos para outro outro item né não tem muita coisa para colher porque eu não tô me dedicando muito a horta ultimamente né que eu tô fazendo aquela transformação lá então não tô me dedicando muito em em plantar mas alguma coisa sempre tem vamos lá pessoal eu tenho aqui essa mostarda ó como que ela tá bonita gente mas eu vou ter que tirar é se eu não tirar tudo vou tirar parte dela né porque essa parte aqui gente vai ser coberta né essa parte vai ser coberta e a pessoa que for trabalhar aqui não vai ter ficar tendo cuidado de desviado que não tá plantar plantado né então vou tirar esses pelo menos estão maiores aqui mas mais bonitos né a gente deixa um saquinho é na geladeira ou alguns saquinhos né e vai consumindo aos poucos eu vou ver é quem queira também sempre tem né quem gosta não é só eu e eu distribuo né distribuo para outras pessoas também mas eu vou já tirar toda essa mostarda na verdade essa mostarda nem foi plantada né foi plantada não ela nasceu aqui porque tinha pé né por isso que nasceu tanto assim tinha um pé e depois que depois que ele dá semente ele cai as sementes caem né então não olha gente encheu a cestinha então não tem necessidade de a gente plantar basta deixar é o pé florescer e da semente agora vou ver se tem uns tomatinhos aqui faz mais tempo que eu não colho esse pezinho aqui gente está plantado aqui ó aqui tem essa esse pvc que esse plano aqui de pvc eu completei aqui com uma pete para ele ficar mais alto e eu sempre planta aqui gente qualquer coisa que eu planta aqui e dá certo né aqui também essa manilha também eu sempre planto mas tudo isso aqui eu vou tirar agora né não vai ter mais utilidade e aqui acho que tem outro tem outro pezinho aqui também a gente melhor tá tá em transformação né e não vai ser mais horta vai ser agora vou criar galinha então por isso que ela tá assim toda detonada né então quem tá acompanhando sabe que eu tô tirando tô mudando é tudo assim os vasos fazendo uma mudança aqui para daqui uns dias esse espaço aqui eu ter galinhas gente esse pezinho que também é a primeira vez que eu colho dele coitado já pisei bastante nos galhos deles dele hoje que eu tirei aqui é um vaso que tava aqui na verdade não é um vaso né uma bombona e e me deu muito trabalho que tava muito pesado é ela é grande né então a gente quando vai plantar tem que encher de terra e como faz faz muito tempo que eu tô usando essa terra tava muito compactada e tava muito pesado então eu vi que alguns galhos eu acabei pesando é pisando pisando coitado então ele tá ajudado assim porque eu mesmo acabei pisando nele olha e pezinho dele é bem aqui ó e esse pezinho de tomate também nasceu aqui e primeira vez que eu tô colhendo dele gente e agora depois que tiver galinha já vai ficar difícil né porque a galinha pelo que eu vejo gente ela não come ela não gosta comer folha de tomate não muito menos o tomate mas só que elas vão pisar né elas vão pisar procurar bichinho então acaba destruindo do mesmo jeito Oi gente então aqui já tirei todos que estavam maduros né não tenho mais tomatinho agora acabou por enquanto né tempo amadurecer mas mas por enquanto não tem o que que eu tenho mais aqui gente a pessoal eu tenho aqui tomate de árvore o delicioso tomate de árvore gente ontem ontem eu coloquei eu costumo fazer salada né descascar fazer salada dele é tempero tudo mas uma maneira também muito que ele fica muito saboroso é colocar espremer ele em cima do arroz né gente quando vai colocar o arroz parte ele assim no meio ou tira uma ponta dele e espreme no arroz hum gente que delícia fica um arroz totalmente é um sabor totalmente diferente né porque ele já ele praticamente é temperado já esse esse tomate ele não precisa de tempero e e fica muito gostoso gente muito delicioso eu quando eu conheci esse tomate é eu não morava aqui né quando uma vez eu cheguei aqui e minha mãe gostava muito desse tomate aí eu vi ela colocando em cima do arroz aí eu pensei nossa gente que coisa mais estranha né espremer em cima do arroz achei aquilo estranho aí passado um tempinho resolvi experimentar o tomar esse né ele fazia pouco tempo que as pessoas tava tava usando aqui né na região fazia muito tempo não e eu não morava aqui então quando começou né lógico a gente vinha sempre né sempre tava aqui mas eu não provavelmente quando eu vim eu nem cheguei a conhecer né ele no pé assim crescendo eu não cheguei a ver eu só a primeira vez que eu vi foi a minha mãe que nem não era tomate nem não era daqui ela provavelmente ganhou da casa de alguém ela espremendo no prato prato de nem se colocou arroz né colocou a comida no prato pegou um tomate espremou em cima e eu achei aquilo sei lá estranho né resolvi fazer dali um tempinho gente me apaixonei pelo tomate de árvore de uma tal maneira que a gente não consegue não consigo ficar sem de vez em quando a gente fica assim porque ele demora um pouco para crescer para começar a produzir então a gente sempre às vezes passa mesmo tempo sem mas assim que é possível é ou ele nasce né um pezinho a gente cuida a gente dá um jeito e planta novamente aqui esse aqui também já estão maduros pronto agora eu colhi todos que estavam bons ali na frente tem alguns ali mas eles não estão eles estão meio empedrados gente terminei a colheita colhi bastante mostarda né aqui embaixo tem o milho milhinho que eu colhi aqui ó lá as espiguinhas de milho tomatinho cereja né esses pequenininhos aqui e o tomate de árvore certo e a mostarda né lógico mostarda eu vou dividir né eu sei as pessoas que gostam que moram perto e gostam que eu vou dividir essa mostarda e é isso aí gente o vídeo tá tá pronto né eu agradeço atenção de vocês e meu muito obrigada fiquem todos com Deus e até o próximo se Deus quiser tchau